Estamos com essa novidade, que é o curso de iniciação teatral. Nós temos uma artista profissional que irá ministrar essas aulas aí. A gente começou essa semana com a oficina de teatro no CRAS, para os alunos que são atendidos pelo CRAS, que acontecem essas oficinas lá duas vezes por semana, no turno da manhã. E vamos abrir essas oficinas de iniciação teatral agora para o público em geral aqui na Casa da Cultura. Nós temos aqui o cinema, que é o Cine Victor Agresta. Nós temos um palco no cinema, que a gente tem toda uma estrutura para a realização do teatro, porque a gente tem o palco no cinema, o camarim, que fica debaixo do palco do cinema, que tem a escada, que dá acesso para o palco. Então, a gente tem toda a estrutura. A gente só não tinha uma profissional que iria ali ministrar as aulas de teatro. E agora a gente conseguiu essa profissional. E nós vamos ter duas modalidades, Roseli. Uma modalidade é o Infanto Juvenil, que é de 14 a 17 anos. As aulas que são no turno da tarde, nas dias de terça e quinta. De uma às três da tarde. E nós temos, vamos abrir também para o público adulto, acima de 18 anos, também nas terças e quintas, no turno da noite, de 18h30 às 20h30. Tiago, como os outros cursos aqui da Casa da Cultura, este também é gratuito. É um curso gratuito e a nossa proposta é formar artistas. É a gente incentivar o piuiense a mostrar o seu talento, a mostrar o seu dom. O teatro é uma expressão corporal, é uma expressão cultural. Teatro é cultura viva e a gente quer disponibilizar isso para as pessoas. O piuiense já teve teatro há anos atrás e estamos voltando agora. E a nossa proposta é duas apresentações anuais. E uma coisa muito importante que vem esse ano, a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado vai divulgar isso posteriormente ao ano da cultura criativa, da economia criativa na cultura e no turismo. Então, nós estamos usando disso para fazer essa cultura criativa, que é o teatro. E esse ano é o ano da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é uma conquista para a cultura do Brasil e ela vai incentivar isso, cultura, teatro, artes, festivais. Então, nós estamos começando, vamos começar com o teatro aqui na Casa da Cultura. E, com a Lei Paulo Gustavo chegando, a gente vai ter um potencial a mais para a gente poder fomentar esse teatro e, às vezes, até adquirir figurinos, tudo isso aí num médio prazo. E uma coisa muito bacana, um spoiler que eu vou dar aqui dessa primeira turma de teatro é que nós escolhemos, já foi escolhida uma peça teatral que vai contar a história de uma personalidade de Piuí. Eu não vou divulgar qual é a personalidade agora, mas essa primeira peça vai ser montada em cima de uma personalidade piuiense. Então, vai ser um... Esse teatro tem cunho histórico e cultural também. Certo. Eu gostaria que você nos falasse, então, o local e o prazo para poder fazer as inscrições. São aqui na Casa da Cultura, na Praça Doutora Eveline de Queiroz, 193, de forma presencial. A pessoa pode vir e fazer a inscrição. As turmas vão ser, de no mínimo, 10 alunos. Então, a gente tem algumas inscrições e estamos esperando chegar ao número de, pelo menos, 10 alunos para a gente poder começar essas aulas. E as aulas vão acontecer aqui, no nosso cinema, no palco do cinema ali, que a gente tem um anfiteatro, propício para que essas aulas aconteçam. De 8 às 17 horas, pode vir, então, aqui na Casa da Cultura e fazer a sua inscrição. Até que dia? Não tem data precisa. Assim que a gente começar, assim que a gente juntar 10 inscrições, a gente começa as aulas. Então, quem quiser fazer parte desse grupo de teatro aí, dessas aulas, procure a Casa da Cultura o quanto antes, para a gente montar as turmas, que vão ser a turma da tarde e a turma da noite.